O bebê morreu. De quem? Abate-seba. Eu não presto. É por isso que Deus tirou o filho de mim. O Davi está na rua. Vamos ver para onde ele vai? Ei, Davi. Eu não posso ficar aqui. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Reis. Este programa tem o patrocínio de... Alô, e tudo muda.